Mais de um milhão de casos de dengue foram registrados em todo o país, mas o Amazonas foi destaque na redução de casos. Segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas é um dos dois estados que apresentaram queda no número de casos de dengue. Este ano, os registros tiveram redução de 29,5% graças às pessoas que fazem como a Isabel, que mantém a casa sem pneus ou baldes com água acumulada. Se não mandar limpar, o mato cresce com a chuva, né? E a gente faz isso todos os meses. Tem um rapaz que vem todos os meses fazer essa limpeza. Segundo o Ministério da Saúde, o principal tipo de criadouro do mosquito Aedes aegypti são barris onde famílias armazenam água. Em seguida, vasilhas com água, recipientes de plástico, sucatas e entulhos de construção. Quando um médico suspeita que o paciente possa estar com dengue, a unidade de saúde envia um formulário para o distrito da zona onde ele mora. A partir daí, os agentes fazem uma fiscalização nas casas do bairro desse paciente para evitar a proliferação do mosquito. As pessoas querem guardar água, vamos dizer assim, armazenar água para o seu uso doméstico, mas elas não sabem armazenar da maneira correta. Então deixam expostos esses depósitos, né? Mesmo com a redução, a Secretaria ainda se preocupa com os casos notificados. Os principais registros foram nos bairros Alvorada, Lírio do Vale, Petrópolis e Parque 10. Mais seis casos de doença de chagas aguda de transmissão oral foram confirmados no município de Barreirinha. Agora passa para 16 o número de casos confirmados. A FVS informou que a principal linha de investigação de contaminação é o consumo de suco de patauá. Agora nós vamos ver a segunda parte da série especial Zona do Medo. Nossos repórteres mostram como os bairros pacíficos se tornaram palcos de guerra. Moradores antigos recordam os dias de calmaria. A Betânia era um bairro muito tranquilo, muito calmo. E agora não, agora nós massificamos. O bairro começou a ganhar, sabe, uma condição de anonimato. A gente já não conhece muita gente, muita gente nova, gente que saiu, gente que chegou. Lembranças de uma época que não volta mais. Tempos que mudaram. A população da Zona Sul se expandiu. Áreas foram invadidas e ocupadas de maneira irregular e desordenada. Um processo que levou vários anos, mas que se consolidou numa das regiões mais tradicionais da capital do Amazonas. Hoje, segundo o censo de 2010, pouco mais de 285 mil pessoas vivem nessa região de Manaus. São 19 bairros, antes conhecidos pela Boemia, mas onde atualmente impera a criminalidade. Caminhando por essa região não é difícil encontrar as macas da criminalidade. Eu estou na parte da frente do cemitério São Francisco, que fica no Morro da Liberdade. Aqui, a gente vê claramente que a região está demarcada por uma facção criminosa. As sinaturas de facções impressas nas paredes são uma espécie de aviso. Em áreas dominadas pelo crime, a liberdade inexiste. A vida nessas regiões é uma eterna desconfiança. Vive atrás de grades. É, aqui não tem risco não. O problema é... Vira aí, ó. Quando acontece alguma coisa que dá medo, né? Um tiroteio, por exemplo, o que é que o senhor faz? Eu fico aqui mesmo, porque não é minha aqui. Não faço nada. Só escuta e fica abaixado, guardadinho. É. Na lei das organizações criminosas, a morte funciona como uma moeda de troca. O domínio pelas áreas do tráfico é manchado por sangue. É uma disputa por território. Nós temos duas facções aqui brigando por território. Uma facção de abrangência nacional e uma facção regional. Um racha entre membros de uma mesma facção criminosa fez crescer a onda de violência na Zona Sul. José Roberto e João Branco, líderes da família do Norte, romperam a irmandade em uma guerra pelo domínio do tráfico. Os membros subordinados a esses chefes e a facção rival, elas começam a pensar que uma está fraca e começam a brigar por pontos de venda de droga. Mais recentemente, José Roberto aliou-se a Ocimar Prado Júnior, o Coquinho. Ele é líder do Comando Vermelho do Amazonas, facção que teria ordenado vermelhar Manaus, seja com tinta, seja com sangue inimigo. Aqui é um bairro meio nervoso, né? Tem que andar com cuidado, né? Daqui pra ele aparece um... Ele pode andar de bobeira. De bobeira não, né? Se der de bobeira, ainda mais aqui. Onde nós temos aqui é lugar de puxar o peão aqui. A Zona Sul se tornou uma zona de medo. Uma boa noite pra você. A Zona Sul se tornou uma zona de medo.